Conhecem essa frutinha aí? Cranberry. Cranberry, ele tem proantocianidina, tá? Que é um antioxidante potente. É proantocianidina, que é antioxidante, tem os flavonoides, a vitamina C. É um diurético natural, vai dar saúde estomacal, bucal, renal hepática e circulatória. Tudo isso aqui a frutinha faz bem. Por quê, gente? Porque essa fruta, ela é capaz de inibir a colagem de bactérias nas mucosas. Na boca, por exemplo, ela não deixa que bactérias grudem. Na parte urinária, onde o cranberry é tão falado, né? Porque ela não deixa que aquela bactéria... Gente, até esqueci o nome da bactéria agora. Não, a Gapilore é do estômago. Esquerica coli, isso mesmo. A Esquerica coli, ela gruda na mucosa, nessa região urinária, né? No trato urinário. E vai causar infecções na mulher, principalmente na mulher. Muita infecção de bexiga. E no estômago, é a Gapilore. Essa frutinha danada aqui, ela ajuda que não grude essa bactéria nessas mucosas. Veja a proteção que ela nos faz. E ajuda muito no circulatório, porque ela é diurética. Então, ela faz drenar, ela faz correr a circulação mais facilmente. Isso a cranberry faz. É uma fruta maravilhosa. Tanto que a gente chama de alimentos especiais. O que que tem a maçã? A maçã é um outro alimento maravilhoso. Contanto que não tenha veneno aqui, né? Que contém potássio, muita fibra. Ela tem muito antioxidante. Que são vitamina E, os flavonoides e a quercetina. Isso aqui é tudo antioxidante. Não precisa decorar, mas só saber que tem. E a empresa fez um produto, né? Que contém o nosso grande aloe vera. Mais essa frutinha, cranberry e mais maçã. Esse suco, gente, ele tem 88% de aloe vera. Mais cranberry e maçã. Ele é adoçado com frutose e sorbitol. 30 ml dele tem 15 calorias. Estou falando isso por quê? Porque chegou alguém pra mim num treinamento e disse esse produto engorda. Falei, como engorda? É um negócio doce. Isso daí eu comecei a tomar e engordei. Aí eu falei, gente, eu vou procurar quantas calorias tem. Vou procurar. E achei. Quer dizer, não é isso que engorda, é o que ela tava comendo, né? 30 ml tem somente 15 calorias.